Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. Quais são os impactos da venda direta do etanol hidratado e da bomba branca? Acompanhe com a gente. O presidente Jair Bolsonaro, no dia 11 de agosto de 2021, assinou uma medida provisória autorizando a venda direta de etanol hidratado, bem como as bombas brancas nos postos de combustíveis. O grande objetivo dessa medida é, de fato, aumentar a concorrência e a liberdade econômica no setor de combustíveis. No entanto, a grande pergunta que fica é, mas o consumidor vai sentir isso no bolso? Ou quais são efetivamente os impactos econômicos desta medida? E é exatamente isso que nós vamos discutir hoje, destacando tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos. Essa MP a qual me refiro alterou a famosa lei do petróleo, permitindo com que tanto as usinas quanto os importadores de etanol hidratado possam comercializar o etanol diretamente com os postos de combustíveis. Você deve estar se perguntando assim, mas Haroldo, como assim venda direta? Isso já não acontece? Não. Hoje, a comercialização de etanol obrigatoriamente passa por uma distribuidora. Ou seja, como é que é esta cadeia? Imagine, tem a produção de cana-de-açúcar, tem a produção de milho. Isso vai para uma usina que produz etanol. Este etanol hoje, por determinação da ANP, obrigatoriamente é enviado para uma distribuidora, que por sua vez o vende a um posto de combustível, onde nós, consumidores finais, fazemos efetivamente a aquisição deste produto. Portanto, esta regra, que era obrigatoriamente a passagem por uma distribuidora, fruto de uma determinação da ANP para garantia e controle de qualidade, a partir de agora pode deixar de existir, permitindo com que as usinas façam a venda direta aos postos sem a necessidade de uma distribuidora. A venda direta de etanol é um assunto antigo e ela tem sido uma demanda muito forte, principalmente do setor supra-energético da região nordeste do Brasil. E já contava com o apoio do presidente Jair Bolsonaro desde 2019, ocasião em que desde aquele momento já havia uma sinalização de que esta medida poderia vir a ser aprovada. No entanto, uma das brigas que sempre entrava nessa discussão, não permitindo com que ela avançasse, era a tributação. Para que você entenda melhor, hoje a tributação, ela incide sobre dois elos, sobre a produção e sobre a distribuição. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, atualmente o sistema de cobrança tributária sobre combustível, especificamente sobre até o caso do etanol. Ela incide sobre dois elos, sobre a produção, ou seja, sobre as usinas que estão vendendo o etanol hidratado, por exemplo, bem como sobre as distribuidoras na comercialização. Portanto, quando eu fizer a venda direta, caso uma usina faça a venda direta, eu estaria eliminando a distribuidora deste processo e que é um agente hoje responsável pelo processo tributário. Desta forma, sempre havia essa discussão sobre a tributação. Portanto, a partir de agora, a MP permite uma tributação dual, ou seja, permite duas formas de tributação. Uma que é monofásica, ou seja, toda tributação que antes era recolhida pela produção e pela distribuição, agora será integralmente recolhida na produção, ou seja, pelas usinas, caso a usina faça a venda direta. O segundo modelo é tal como é hoje, ou seja, uma tributação sobre a produção e distribuição. Portanto, nós teremos uma situação de tributação dual. Caso tenhamos a venda direta, a usina recolhe integralmente os impostos necessários. Caso tenha a passagem pela distribuidora, aí sim, usina e distribuidor fazem o recolhimento dos tributos. Dessa forma, pessoal, um grande entrave à venda direta, que era a tributação, teoricamente está resolvido, ou seja, ela será monofásica sobre os produtores, recolhendo integralmente a tributação, no caso da venda direta. E continua a forma como é feita atualmente, caso seja comercializado com as distribuidoras. Aliás, só para você lembrar, atualmente na comercialização da gasolina e do diesel, o sistema já é monofásico, com a tributação recaindo integralmente sobre as refinarias. Até agora, eu me dediquei a explorar a questão da venda direta, sem necessariamente abarcar impactos positivos e negativos. Estamos ainda contextualizando este panorama. Porém, eu ainda vou falar com vocês sobre uma questão que é a novidade desta MP, a bomba branca. Mas, Haroldo, o que é a bomba branca? Essa é a novidade desta MP, permitindo que os postos de combustíveis com acordo de exclusividade possam vender combustível de outra distribuidora. Explicando isso de uma forma diferente, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a partir de agora, os postos bandeirados poderão vender combustível de uma outra distribuidora. No entanto, desde que isso, devidamente informado ao consumidor, tendo uma bomba, então, branca num posto que hoje é exclusivo, num posto que é bandeirado. No entanto, onde é que reside o problema? Lembras que lá na venda direta eu tinha um problema? Tributação. Quando eu olho para a bomba branca, eu tenho outro problema. Qual é esse problema? Contra. Quando nós falamos de fidelidade à bandeira, ou seja, a exclusividade de um posto bandeirado, adquirir combustível apenas daquela distribuidora, isso faz parte de um contrato particular entre o dono do posto de combustível e a distribuidora. Portanto, é aí que surge a discussão, o problema. Afinal, caberia a ANP interferir numa relação contratual entre as partes, entre donos de postos de combustíveis e as distribuidoras? Para ficar claro, atualmente, o fornecimento de combustível em postos bandeirados diz respeito a uma relação contratual e exclusiva entre posto de combustível e distribuidora. Portanto, aqui temos um conflito. Certamente, a bomba branca só entrará em vigor a partir da renovação deste contrato. Afinal, eu tenho um contrato entre as partes que está vigente. Desta forma, certamente, na renovação do contrato, nós poderemos ter uma cláusula permitindo que eu tenha bomba branca naquele estabelecimento. Bem, até agora, nós nos dedicamos a entender o que é efetivamente esta venda direta e o que é este efeito da bomba branca. A partir de agora, nós vamos comentar os pontos positivos e negativos, ou seja, avaliar os impactos econômicos desta medida. E vamos começar justamente destacando os pontos positivos da venda direta do etanol hidratado. Primeiro, o novo modelo de comercialização, permitindo a venda direta, certamente será mais benéfico para as usinas, unidades produtoras, localizadas próximos a grandes centros consumidores e demandantes de combustíveis, evitando com que o etanol vá para a base de uma distribuidora e retorne para esse centro de consumo. Consequentemente, tenho uma redução de custo logístico e certamente preços mais competitivos ao consumidor. Segundo benefício, o comércio direto de etanol entre usinas e postos revendedores, sem intermediários, reduz a ineficiência econômica. Terceiro e principal impacto, pode incrementar a concorrência e consequentemente implicar numa redução do preço de comercialização do etanol. No entanto, para que efetivamente tenhamos uma redução do preço ao consumidor final em relação ao etanol hidratado, dois pontos são essenciais para que isso ocorra. Primeiro ponto, reduzir o custo de transação, ou seja, o custo associado à comercialização ao retirarmos deste processo a distribuidora enquanto intermediária. Segundo ponto, aumento do número de agentes ofertando combustível aos postos de revenda, ou seja, é a famosa pressão positiva da competição. No entanto, pessoal, como tudo nesta vida, nem tudo são flores. Desta forma, a partir de agora eu comento com vocês os aspectos negativos da venda direta de etanol hidratado. Primeiro, perda de eficiência ao longo do tempo e também dos ganhos de escala. Afinal, os grandes volumes de etanol deixarão de ser transportados por empresas especializadas. Adicionalmente, nós teríamos a criação de um modelo, em função da venda direta, muito fracionado de comercialização. Consequentemente, um modelo fracionado de baixo volume, gerando o que nós chamamos de deseconomias de escala. Principalmente porque não transportaríamos grandes volumes e deixaríamos de utilizar os modais de grande escala e de grande volume, tais como cabotagem, ferroviário, dutos e bitrens. Segundo ponto, aumento do custo de transação. Quando a usina assumir esta responsabilidade, nós teremos algumas situações. Primeiro, uma distribuição mais fragmentada. Consequentemente, a necessidade de veículos menores de modal rodoviário para fazer esse transporte. E terceiro, a partir de agora, a usina passa a ser responsável pelo fornecimento de crédito e também de cobrança a este posto que ela está vendendo. Quando hoje, a sua venda, ela é também concentrada na distribuidora. E a partir de agora, ela passa a ser descentralizada, assumindo também o risco de crédito e cobrança desta comercialização. Além desses aspectos, nós podemos ter um terceiro impacto, que é o aumento ou uma potencialização de processos de fraude, bem como de sonegação fiscal. Além disso, podemos ter um outro impacto negativo sobre o programa Renovabil. Atualmente, o fato gerador do Cebil diz respeito à venda do etanol da usina para a distribuidora. Consequentemente, com a venda direta, eu poderia estar reduzindo efetivamente este fato gerador. Pessoal, o mais importante da nossa discussão de hoje, e que eu quero que fique bastante latente, e que estou destacando pontos positivos e negativos, é mostrar que a medida provisória por si só não garantirá a redução dos preços dos combustíveis. Haroldo, mas espera aí, por que isso não vai acontecer? Vamos pensar do ponto de vista econômico. Vamos colocar o economês para pensar. Hoje, quem faz esse processo de distribuição são justamente as distribuidoras. Com a venda direta, as usinas entrarão numa nova unidade de negócio, em um negócio que não conhece. Precisarão investir em pessoas, principalmente em investimentos em infraestrutura, relacionado à aquisição de caminhões, de veículos para transporte, de pessoas para controle, pessoas para gerenciar este processo logístico. Ou seja, as usinas precisarão investir para entrar num novo negócio. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Para que as próprias usinas façam a venda direta, são necessárias três situações. A primeira é exatamente esta que comentei. Ela vai precisar contratar pessoal, adquirir caminhões. Segundo, conhecer um mercado novo. E terceiro, fragmentar a sua comercialização, a sua venda de etanol, o que não acontece hoje. Por isso, pessoal, muitos agentes do setor argumentam que as próprias usinas, na região centro-sul do Brasil, não entrarão neste processo de venda direta. Agora, pessoal, nós vamos comentar os aspectos positivos e negativos da bomba branca. Vamos começar pelos aspectos negativos. Primeiro, aumenta o custo fiscal e de regulação, criando, consequentemente, uma desestruturação para um setor e um segmento bastante maduro. Quando nós falamos efetivamente da manutenção da fidelidade à bandeira, isso dá ao consumidor uma questão de segurança e confiabilidade em relação à qualidade na aquisição daquele produto, ou seja, na aquisição daquele combustível. Terceiro ponto, uma dificuldade que é operacional, ou seja, de eu conseguir segregar não só uma bomba, como também tanques específicos para esses combustíveis que virão de outras distribuidoras no mesmo posto de combustível. Agora eu inverti. Se lá na venda direta eu falei que nem tudo são flores, agora eu vou falar dos benefícios da bomba branca. A partir de agora, o posto que ostenta uma bandeira vai poder adquirir combustível de uma outra distribuidora. Consequentemente, isso está aumentando a concorrência, o que pode permitir uma redução de preço. Atualmente, no Brasil, existem 157 distribuidoras, embora as quatro maiores tenham um market share gigantesco, mas temos 157 distribuidoras em operação no Brasil. Quando eu tenho a possibilidade de bomba branca, um posto que hoje é bandeirado pode adquirir combustível de qualquer uma dessas 157 distribuidoras, o que hoje não lhe é permitido por uma relação contratual. Ou seja, aumenta a possibilidade, aumenta a concorrência, isso permite redução de preço ao consumidor. Pessoal, fica nítido que tanto no caso da venda direta, quanto especificamente no caso da bomba branca, há pontos positivos e negativos. No entanto, como economista, o que eu gostaria de colocar e que é extremamente importante, nós estamos passando por um processo de concorrência para um mercado livre e autorregulado. Portanto, sempre que tiramos a marra, sempre que caminhamos para o mercado livre e autorregulado, isso, em tese, acaba sendo benéfico para o consumidor. Portanto, o melhor juiz destes pontos positivos e negativos será o mercado. Veremos o resultado efetivo. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! Espero que tenham gostado. Mais do que isso, se você gostou, não se esqueça de nos acompanhar, se inscrever no canal, ative o sininho para receber as notificações. Valeu, pessoal!